Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Seguinte, vamos falar dos estagiários hoje. A gente não vai falar daquele filme lá do Owen Wilson no Google e tudo mais. Não, o assunto hoje não vai ser cinema. Vai continuar sendo futebol, mas o termo estagiário, que eu não acho algo negativo, virou motivo de muita corneta, tanto no contexto de toda a torcida do Atlético, quanto aqui nesse canal, e a gente vai debater um pouquinho. É ruim ser estagiário, é bom ser estagiário. O Atlético está apostando certo nos seus estagiários, porque, vou falar pra vocês, eu já vi muito estagiário funcionando, rendendo, entregando, mais que gerente, mais que supervisor, mais que coordenador. Então, tomaria cuidado, começando a semana, começando o vídeo, pedindo aquele like. Pô, é muito importante o like pro vídeo chegar a mais pessoas, mais pessoas conhecerem meu trabalho, se inscreverem no canal. A gente bateu o sonho do 10 mil, então, se você ainda não é inscrito, entra aqui ao sonho dos 10 mil inscritos. É algo muito importante pra mim, é algo muito importante pro projeto, pra gente continuar produzindo conteúdo diariamente. São quatro, cinco conteúdos por dia. E comenta no vídeo, né? Quero saber a sua opinião também sobre o assunto, porque é o seguinte, vamos lá. Desde 2018, quais foram os técnicos do Atlético? Diniz, acho que dá pra ser considerado estagiário. Eu tô falando estagiário quase num tom de deboche, né? Diniz, Thiago Nunes, estagiário. Seu Thiago Nunes, Eduardo Barros, estagiário. Dorival, não estagiário. Eduardo Barros, de novo, estagiário. Autorio, não estagiário. Antônio Oliveira, estagiário. Então, a gente pode falar de Diniz, Eduardo Barros, Thiago Nunes e também o Antônio Oliveira, com o Bernardo Franco, com algumas participações ali. Cara, vou fazer uma pergunta pra vocês. Vocês acham uma experiência ruim? Quando um técnico vai receber sua primeira, ou uma das primeiras oportunidades, ou a primeira oportunidade num clube grande da relevância do Atlético, eu acho, porra, demais, velho. Eu acho demais, assim. Porque eu fico pensando. O futebol tá virando cada vez mais uma ciência de estudo, de trabalho, de pensamento, sabe? Então, um auxiliar técnico que pode virar um grande treinador, ele não tem a parte da vivência, mas ele tem a parte da teoria. Ele tem a parte da teoria. Esse cara, velho, ele vai se dedicar o máximo, o máximo, vai matar e morrer. Pra conseguir agarrar essa chance. Pra conseguir representar bem a oportunidade que estão dando pra ele, sabe? O Miguel Angel Ramirez, ele falou uma vez no... Não foi linha de passe, cara. Bola da vez, da ESPN. Que quando ele chegou no Equador pro Del Valle, ele foi comer em todos os restaurantes da cidade, ele foi rodar em todos os cantos, todos os campinhos de futebol, e ele foi mergulhar no universo do Del Valle pra conseguir fazer um trabalho bom. Porque ele precisava conhecer tudo ali pra recompensar um pouquinho a falta de experiência que ele tinha naquele momento. Sabe? Tiago Nunes é a mesma coisa. Pra quem não sabe, não tem essas informações de bastidores, o Tiago Nunes trabalhava muito, velho. O Tiago Nunes trabalhava muito, 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 muito. Tanto que depois, acho que foi contra o Havaí, que ele falou que tava cansado e tudo mais, porque foi um cara que precisou se desdobrar pra fazer com que aquele trabalho desse certo. Mas aí eu fui pensando, cara, será que fosse um Luxemburgo, um Filipão, um Abelão, como esse treinador, ele teria tanta dedicação? Ele teria se doado tanto? Ele estaria tão pronto, tão atualizado? Porque, cara, futebol brasileiro, eu acho que ele tem um grande problema, que por muito e muito e muito tempo, acho que desde, sei lá, desde o começo da década, ele é feito pelas mesmas pessoas, pô. Quanto tempo a gente não fala aí de Luxemburgo? Luxemburgo foi campeão com o Palmeiras em 93, pô. 93. Vocês acham que o jogo não mudou desde então? Filipão foi campeão com o Grêmio, sei lá, em 95. É Abelão, foi campeão com o Atlético na década de 90. Sabe? Mas quem? Tô pensando aqui. Enfim, são nomes assim que estão muito tempo rodando, estão muito tempo adquirindo experiência. Mas será que esses caras têm a abertura suficiente para dar uma oxigenada? Porque o Atlético tá pensando numa comissão técnica que é bem arejada de ideias. São várias pessoas pensando o jogo, sabe? E você tem a supervisão do Paulo Autuori. Como seria um treinador mais experiente que tem plena convicção das ideias dele? Será que ele ouviria um Bruno Lazzarone? Será que ele ouviria um Bernardo Franco? Será que ele ouviria até mesmo um Autuori? Sabe? Então... Eu não vou me basear no sucesso do Thiago Nunes para fazer esse vídeo, porque eu acho injusto. Thiago Nunes certamente foi um ponto fora da curva. Demorou, mas saiu. Mas também não vou me apoiar no fracasso ou na falta de resultado do Eduardo Barros e no péssimo trabalho do Fernando Diris no Atlético, porque também eu acho que seria injusto. Aí quando me perguntam, Thiagão, você prefere mesmo o Antônio Oliveira do que o Abel Braga, do que o Filipão, do que o sei lá quem, o Givanildo? Fala um técnico velho aí. Do que o Gesualdo Ferreira. O Gesualdo Ferreira é gringo, no caso, né? Acho que não se encaixa no contexto. Velho, eu prefiro. Eu prefiro. Eu prefiro essa oxigenação das pessoas que fazem o futebol brasileiro. Eu acredito que um técnico mais jovem tem capacidade de trazer ideias novas pelo perfil do profissional mesmo. Pelo perfil do profissional, pô. Você vê um técnico jovem falando, ele tenta sempre levar pro jogo, ele tenta sempre levar pra questões de dentro de campo, campo e bola e tudo mais. São profissionais que estudaram mais recentemente, estão mais atualizados em relação ao que acontece no jogo, sabe? Isso não é xismo, só vê uma entrevista de um Eduardo Barros e vê a entrevista de um Muricy Ramalho. Ah, mas o Muricy foi tri-brasileiro campeão da Libertadores. Rapaziada, o último grande título do Muricy, o último grande título do Muricy, foi uma Libertadores com o Neymar. É um contexto que não vai se repetir em lugar nenhum. O último título grande do Filipão, sabe qual foi? Foi 2018 com o Palmeiras, tendo o melhor elenco do Brasil, um elenco que ele não vai ter esse contexto em outro lugar, sabe? No Atlético ele não vai ter um elenco tão recheado, que ele pode montar duas equipes. O que se ostentou muito o trabalho do Filipão. Luxemburgo, qual foi o último bom trabalho do Luxemburgo? Sabe? Ah, quer ir pra fora do Brasil? BKSS. Você vai confiar no jogo de posição? Você vai dar tempo e sustentação a um treinador que não tem firmeza nos seus trabalhos? Sabe? Então acho que o Atlético precisa começar a olhar de maneira positiva a estratégia, ao planejamento que tá seguindo. Ah, mas o cara não sabe nada de futebol, não tá pronto. Quem tá pronto, velho? Quem tá pronto? Eu acho um Luxemburgo muito menos pronto do que um Rajari Sene. Sabe? Eu acho o Abel Ferreira muito mais pronto do que um Filipão. Sabe? Então acho que prontidão pra ser técnico, óbvio, vivência de vestiário, saber lidar com o jogador, tudo isso importa, tudo isso importa. Mas a disposição, o refresco de ideias, o refresco de pessoas, sabe? E o cara ainda é português, velho. Sabe? Vocês estão se apegando a uma situação, ao título mundial do Filipão de 2002, a títulos, sei lá. Vocês querem ver as conquistas do Filipão, mas vocês não estão levando em consideração as dificuldades que o Filipão tem de montar times. Vocês não estão levando em consideração a dificuldade do Filipão tem de traçar estratégias, sabe? Então é muito fácil. Acho que é a mesma coisa que o Thiago Nunes, cara. Eu quero os resultados do Thiago Nunes, mas será que você vai querer o Thiago Nunes volta? Sabe? Porque quando se fala em BKSS, você quer o trabalho do BKSS que demorou a engrenar e precisou de respaldo e tudo mais no Defensa e Justiça e pipocou na reta final, falando do termo mais chulo e popular possível, sabe? Ou você só quer o título ali de vice-campeão jogando com futebol bonito? Então, não existe essa transferência de desempenho. Cada contexto é um contexto e cada contexto te permite lidar com o jogo de uma maneira. Sabe? Quando você contrata um treinador, seja o Thiago Nunes ou seja o Bruno Pivete, o futuro não está pronto, velho. O futuro se constrói. É uma frase até do Eduardo Dias, do Futuro. O futuro se constrói. E não existe essa transferência de resultado. Óbvio, se constrói muito com tudo que já se viveu, mas se constrói com o trabalho, se constrói com o estudo, se constrói com dedicação, se constrói com boas ideias. E eu acho que o Antônio Oliveira tem isso tudo. E como eu falei, além de ser português, é excelente você trazer ideias de vários lugares do mundo. Vários pontos que não se resumam só ao futebol brasileiro que é pobre de ideias. É indiscutivelmente pobre de ideias o futebol brasileiro. Então, acho que vale o pensamento. Seu estagiário não é ruim. Eu era um grande estagiário, inclusive. E vamos parar com essa crítica, cara. Quero que vocês repensem e comentem aqui o que vocês acham, beleza? Tamo junto a nós, rapaziada. Tchau, tchau.